Olá amigos, bem-vindos de volta a mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Foco, desde que a notícia de que Faustão estaria de saída da rede Globo explodiu na mídia, uma série de rumores e incertezas começaram a ganhar espaço. Tido como um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, Faustão está apresentando Domingão na Globo há mais de 30 anos. Encontrar um substituto à altura dele, e que represente tudo o que ele é, não uma tarefa fácil. Outra questão que chama atenção quando o assunto é Faustão, é o fato da Globo, que vem demitido funcionários para reduzir a folha salarial, nunca se incomodou em pagar quantias milionárias para o apresentador. Estima-se que Fausto Silva, receba atualmente nada mais, nada menos do que 5 milhões de reais por mês. O fato é que pode estar aí o motivo da saída de Faustão da rede Globo. Redução salarial, na qual ele não estaria aceitando. E você? O que acha? Deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. O próximo vídeo.